Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, estamos de volta para mais um vídeo do desafio das arenas, dessa vez arena 3, como prometido aqui para vocês, decksão brabíssimo, caso você queira ver arena 1, arena 2 e também outras arenas, tem uma playlist aí nos cards e também todas as arenas que eu ainda não trouxe, eu vou trazer, então só clicar no botão de inscreva-se, ativar o sininho aí para não perder, porque eu vou trazer em breve, caso vocês queiram ver arena 4, deixa 300 likes, se bater 300 likes eu trago ainda hoje, enfim rapaziada, deckzão que eu optei por estar trazendo aqui, deckzão de barril de goblins, nessas arenas você já vai desbloquear mais duas win condition, ou seja não vai ter só aquela parada de gigante, 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 tá ligado? Então optei por esse deck aqui, um deck voltado a defender, bárbaro, gigante e também barril de goblins, ou seja, um deck completo, e ao mesmo tempo, forte para beitar, porque você vai ter o barril de goblins, então essas cartas aqui para beitar as flechas, já que não tem muitos feitiços. Então eu creio que seja um deck com melhor desempenho aqui, vou estar mostrando como que joga, que é o mais importante de tudo, e bora lá para as partidas. Bom rapaziada, tá jogando aqui com um Truxina, eu pensei em colocar lápide cara, só que o deck já tá forte defensivamente, e como não tem só cartas de win condition, seja gigante, seja ariete, tem também barril de goblins, eu optei por um deck mais tranquilo cara, então, caraca, mesmo deck é sacanagem, não tem nem como ser cara, impossível, esse deck nem existe. Ah tá rapaziada, eu vou pressionar aqui, só para forçar ele a gastar as flechas, ótimo, barril de bárbaro, tranquilão, a gente vai ter um pouco de problema aqui, de início, porque eu gastei, show, não tem problema nenhum filho, acho que não está treinado rapaz, tá maluco, tá maluco, que é isso aí, ó lá, ó lá, ó o dano, ó, ó o bebê dragon, nossa, beleza, 2.600, 2.800, vou colocar a pressão aqui com o baby dragon, eu coloquei o baby dragon exatamente para dar uma tancada no barril de goblins, caso eu fizesse fazer um combo, tá ligado, por isso que eu coloquei o baby dragon, também é uma carta interessante devido a dano aéreo, isso é bom também encontrar bárbaros, pode acabar encontrando bárbaros, ótimo rapaziada, Vou mandar um barril de goblins, ele vai jogar o barril de bárbaro, certeza, perfeito rapaziada, aqui eu jogo o bombardeiro, jogo o mini peca, como ele, ó, lembra que eu falei do barril de bárbaro? Ele gastou, não gastou? Só que aí, como é que ele para aqui? Difícil né, caraca ele causou um dano hein, isso aí não foi bacana não, vou pressionar já que vai vir o dobro, Ou seja, eu vou conseguir jogar o barril de goblins, causar um daninho, ele não tem elixir para o barril de bárbaro, boa, perfeito, tudo calculado, ótimo rapaziada, cuidado que ele vai vir com o gigantão, cadê o gigantão amigo? Ok, aqui eu jogo o valquíria, show, aqui eu jogo o mosqueteera, preparo o baby dragon para dar conta do baby dragon dele, oxe, jogou o gigante de trás? Burrão hein, mas ele mandou bem, ele manda muito bem nos posicionamentos de feitiço e tudo mais, o cara não é ruim não cara, então, se querendo ou não, tá atrapalhando um pouco, questão do progresso aqui, eu jogo o mosqueteera, embora ele vai pegar uma bola de fogo de valor, preciso dar mini peca para fazer a boa nesse gigantão, ótimo, mini peca vai fazer a boa, show, pressão zona, defesa aqui é boa tá, defesa é sólida, aqui eu coloco o valquíria, creio que no triplo a gente vai dominar essa partida rapaziada, vou conseguir beitar mais as cartas dele, mas é uma partida difícil, difícil, uma partida difícil e muito estudada cara, todo cuidado aqui é pouco, show, perfeito, eu jogo isso aqui aqui só para fazer a boa, eu vou tentar dar uma enganada, olha, ele vai ter que jogar, ele vai ter que jogar, eu vou jogar um pouco mais para trás, só para ver se ele cai, agora quem me ferrou foi, opa, o baby dragon causando dano, que isso? eu jogo mosqueteira para dar conta do baby dragon, do baby dragon, oxi, desistiu foi? bom, jogar uma flechinha cara, o cara desistiu eu acho, ih caramba, eu estava jogando tão bem velho, qual foi parceiro, você foi um adversário digno, bom, partidona para casa, bora para a próxima você está jogando aqui contra o XX, Ragonator XX, do Shikulikatu, quer dizer o que? belezura, mano, jogar o barril de goblins, sem problema jogar no meio, porque não tem tornado aqui, perfeito, o barril de goblins é para isso mesmo, é para forçar o oponente a gastar um feitiço, é ok, mas não sei o que é rápido, é que eu queria uma flecha aqui, queria mandar a mesma coisa que ele mandou aqui, ué, está de sacanagem bom, ele provavelmente vai jogar alguma coisa aqui para proteger a mosqueteira, ele não é bobo, obviamente que não, né, nem eu que sou, ok pelo menos ele não tem noxir para o gigante, seja lá o que for, então o que que eu faço, me peca, barril acho que ele não tem flecha, ok, pelo menos ele não vai ter noxir para fazer combo, e com essa vida, nossa amigaval que falece se não falece, eu mando bombardeiro aqui para atrapalhar, beleza rapaziada ótimo, 3 e 52, cara, eu vou jogar um flash lá só para causar dano, se ele tiver barril de goblins, deu ruim gigante, mano, ok, aqui eu jogo mosqueteira, embora ele possa mandar uma fire bem jogada, isso possa atrapalhar a gente vou preparar a valkyria aqui, ah, a mini peca, porque a mini peca é destroço gigante, boa eu jogo valkyria para proteger minha mosqueteira, ela tem que ficar viva, aqui eu jogo o exército esqueleto quero que ele gaste as flechas exatamente aqui, cara, eu vou ter que jogar o barril de goblins, senão eu vou tomar muito dano eu não posso tomar dano, cara foi uma boa oportunidade para mim jogar o barril de goblins ofensivo, só que a minha mosqueteira tomou dano e não era para tomar, tá ligado, então isso querendo ou não acabou atrapalhando mas estamos bem, cara, é o que importa, agora está vindo players mais experientes então, querendo ou não, isso complica um pouco, já que não tem bobo aqui beleza, pressão ótimo, rapaziada aqui eu vou ciclando as flechas aqui eu jogo isso aqui, aqui show de pelota aqui eu jogo o mosqueteira show, show, show aqui eu jogo isso aqui, aqui eu coloco pressão, ele vai ter que escolher onde ele vai gastar espero que ele gaste lá ok, 2.500, 2.600 a partida está na mão dele eu jogo isso aqui, aqui ah, eu... ah, mano, como assim bateu, véi? tá de sacanagem não, só pode ser um meme, véi mano, não era para tomar esse dano, tá? esse dano quebrou um pouco, véi mas está sua árvore aqui eu jogo o mini peca agora tem que correr atrás, cara tem que correr atrás e depois dessa caca aqui aqui eu jogo o valquíria só para não perder a... ui, vacilou, hein, playboy coloco pressão bombardeiro oxe ih, vazou, foi bombardeiro foi para o outro lado boa, 2.300 agora eu vou ter que correr atrás com o feitiço, mano que eu vou ter que tomar que eu jogo o baby dragon senão a valquíria vai bater com essa vida acho que ela bate se eu tomar esse dano já era olha o dano que eu tomei, meu parceiro que eu jogo o barril de goblins boa que eu jogo isso aqui, aqui isso aqui, aqui boa, baby dragon mini peca pressão eu jogo isso aqui, aqui ele vai ter que gastar algum feitiço aqui no meio senão ele vai sofrer as consequências boa, pressão ah, ele vai mandar flechas ele vai mandar flechas de valor baby dragon boa o bait funcionou vai tamo na partida, fio tamo na partida, fio tamo na partida que eu jogo flechas não, agora eu não tomo dano não, cara olha o dano e já era, rapaz já era, rapaziada viu o que, como que é um bait, rapaziada você pensa que não mas quando você menos espera o cara fica perdido onde ele gasta tá ligado isso que ele não acaba ajudando a gente partidona pra casa garantimos a segunda partida acho que é a segunda, né sim, rapaziada era a segunda partida então para a alegria de alguns vamos ter mais partidas cara, ponto importante aqui não sei se vocês perceberam mas eu tomei um pouco de dano muito bobo ali no final esse tipo de dano não pode acontecer porque não sei se vocês perceberam é um desafio que todo mundo sabe a carta de todo mundo porque todo mundo tá preparado porque sabe as cartas que tem tá ligado e são poucas então, querendo ou não isso acaba facilitando counterar os decks então, toma muito cuidado infelizmente as faixas a gente teve que gastar essas arqueiras vai encher o saco eu jogo mosqueteira cara, eu vou manter meu bombardeiro de boa era pra manter mas tá suave eu jogo barril de goblins vai ter que jogar o barril de bárbaro opa opa ih, atrasou hein fio atrasou hein ok eu vou jogar o exército esqueleto só pra não ter que gastar as faixas beleza eu sei que as faixas tá, relaxa fica tranquilo agora se ele jogar alguma coisa lá eu consigo dar conta porque que eu fiz essa jogada porque eu queria as flechas lá pra mim causar daninho e counterar alguma carta que ele jogasse tá ligado então tem horas que dá pra você arriscar mas você tem que ter certeza que você vai conseguir defender se não não adianta absolutamente nada né rapaziada aqui é só ciclo tá vai ganhar quem tiver um ciclo melhor tudo mais boa ótimas flechas dele gastou lá olha lá rapaziada caraca mas o cara tem caraca o cara tá preparado hein esse aí tá com medo esse aí tá com uxi vazou foi só que ó viu não sei se vocês perceberam o intuito do deck é baitar ele gastou lá ele consegue defender só que em contrapartida ele não passa aqui então a gente tem que ficar muito concentrado aqui rapaziada flechas defesa sólida vou tentar dar um bait nele só pra né vai que cola ok e não cola não o cara não é tão bobo assim eu jogo mosqueteira preparo a mini peca pro ariete o mini peca no ariete vai ser importante ok eu jogo o baby dragon preparo flechas mini peca pro ariete eu jogo isso aqui aqui o baby dragon focou ó cara quando ele vem pra cima ele toma cara porque ele desconcentra e o nosso deck é muita pressão e olha lá conecta boa eu joguei um pouco pra frente não sei se vocês perceberam pra dar esse cotoco aí cara que eu jogo isso aqui nossa baby o bombardeiro ainda vai dar conta cara muito bem velho muito bem boa pressão eu quero que ele gaste o barril de bárbaro aqui pra mim ficar livre lá só que ele não acho que ele não vai ser tão bobo assim boa acho que eu já tinha esperado um pouco mais olha o dano olha o dano os esqueletinhos foram pra lá atrás que que é isso rapaziada isso aqui não é um deck não só que é uma máquina de ganhar velho tá maluco rapaziada parte dona pra casa lembrando que vocês podem perder quantas vezes quiser tá então vocês podem utilizar qualquer deck o deck que você sentir mais confortável tudo mais lembrando vou mostrar aqui porque como não tem derrotas tipo não alguém fala você não tá mostrando tá aqui rapaziada fica tranquilo os desafios são bem safes os decks em geral são decks fortes que funciona só que é aquilo tenha calma enfim espero que vocês tenham curtido se curtiu o likezão se inscreva aí pra não perder os próximos fica ligado no canal e é isso tamo junto até a próxima fui tchau 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 Com all these arrows and the sword I will